Tá bom, eu sei que você está se cuidando nesse período que a gente está vivendo, mas e o seu carro? Ele também precisa de uma mãozinha para estar sempre em perfeitas condições. Eu sou a Karina Simões, jornalista, e hoje vou trazer 5 dicas para você cuidar bem do seu carro. Seu carro está parado por muito tempo? Ligar ele de vez em quando faz toda a diferença. Acordar, bateria, sistema de arrefecimento, correias e outros componentes vão garantir a vida dessas peças por mais tempo. Em geral, circular por pequenos trajetos costuma resolver, já que nesse período o motor atinge a sua temperatura ideal de funcionamento. Se optar por ligar o carro e deixá-lo parado, não fica acelerando não, tá? Deixa ele assim, em baixas rotações. Segunda dica, atenção aos pneus. A pressão dos pneus está diretamente relacionada à segurança e ao consumo de combustível. Você deve checar a pressão do seu pneu pelo menos uma vez por mês e sempre que for pegar a estrada. O ideal é calibrar o pneu de acordo com a recomendação do fabricante. Essa informação você encontra no manual do carro ou ela fica colada aqui na porta do motorista. A do Renegade está bem aqui. Pressão incorreta pode causar danos ao seu pneu. Se você rodar com ele muito vazio, ele pode sofrer um desgaste aqui na borda e também na estrutura. Agora, se você rodar com ele muito cheio, ele pode ter um desgaste aqui nessa parte central. Então, presta atenção na calibraria. Evite deixar o combustível chegar na reserva ou deixar aquele combustível parado dentro do tanque por muito tempo. Depois de uns dois a três meses, ele vai perdendo suas propriedades e isso pode danificar o sistema de injeção, além de criar impurezas que podem entupir o seu filtro de combustível. É muito importante checar o nível de óleo do motor. O óleo do carro é muito importante porque ele faz a função de limpeza, lubrificação e refrigeração do motor. Por isso é tão importante a gente dar atenção para ele mesmo quando o carro está parado. Para saber quando fazer a troca dos fluidos, fica de olho no painel porque esses carros modernos já avisam o motorista. E outra coisa, para não ter problema com lubrificação, dá uma ligada no carro de vez em quando porque aí o óleo circula no seu motor. Manter a limpeza do carro em dia, ao contrário do que muita gente pensa, não tem só a ver com estética. Manter o carro limpo vai evitar diversas situações que são prejudiciais. Por exemplo, a higienização interna vai evitar o acúmulo de fungos e bactérias que são nocivos à saúde dos ocupantes do carro. E quando a gente faz a limpeza externa, a gente dá uma salvada na pintura, evita manchas na carroceria. Ó, ele fica assim, bonitão. Minha dica é que vocês utilizem produtos específicos para a limpeza do carro. Se não tiver, não tem problema, água e sabão resolve. E ó, cuidado com produtos que podem danificar couro e plástico. Bom, espero que vocês tenham curtido. Quem quiser mais dicas de como cuidar do carro, acesse o blog da Localiza Seminovos. Lá tem vários conteúdos super legais sobre esse universo automotivo. E ó, se você conhece alguém que não está cuidando direito do carro, compartilha esse vídeo ou marca o arroba aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!